Meu nome é Januíno Pereira. Eu vim aqui comunicar os aparecimentos de uma pessoa. Scarlett. É uma moça que mora comigo. Ela vive sob minha proteção. Proteção e prisão são palavras que rimam doce irmãzinha. Não, Scarlett! Meu Deus! Mas como você é intrusiva, vai receber alguém e volta para o seu quarto. Vai para o seu quarto, anda! Hoje em dia não tantos nomes feios porque um dia eu chamei de amor. Tendência emocional, abuso, carência, narcisismo. Mas e o amor? Será que o amor ainda existe? Eu respondo. O amor é uma piada que os nossos hormônios cotam para a manutenção da espécie. Mas o ser humano, cheio de deboche para se vingar, inventou o sexo anual. Acha que a sua indiferença vai acabar comigo. Eu sou bem-vindo, aí eu sou pai. Mas não me presta, ninguém é seu, a solitão vai ser o seu castigo. 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 Alma cebosa do caralho!